Olá, jornalismo com transparência e prestação de serviço aqui na sua TV Cidade. Hoje tem conteúdo sobre vacina. Vamos falar sobre o projeto Ação Mais, da Secretaria de Habitação. E também, atenção, universitários, o prazo parodital que garante uma bolsa auxílio para estudantes inscritos no Cade Único, está encerrando. A gente conta pra você sobre essas e outras notícias agora no Cidade Notícia. E com o apoio dos pontos móveis, a população pessoense pode ter acesso às vacinas que protegem contra a dengue e influenza, de segunda a sexta-feira até às 21h. O horário ampliado possibilita a continuidade da assistência das pessoas que não conseguem ir até uma sala de vacina durante o horário comercial. As salas de vacinas localizadas nas unidades de saúde da família, as USFs, policlínicas e centro municipal de imunização atendem a partir das 7h da manhã, com a oferta dos imunizantes das campanhas ativas e também do calendário de rotina. Para a vacinação, é importante apresentar um documento oficial com foto, ou registro da criança ou adolescente, o cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina. Vamos ver os principais pontos de vacinação. Temos aí uma arte pra você acompanhar. Para as vacinas de campanha, dengue, covid-19 e influenza. E de rotina, você pode ir às unidades de saúde da família, as USFs, das 7h às 11h e também do meio-dia às 16h de segunda a sexta-feira. Com exceção das unidades do Alto do Céu 2, Cidade Verde e Jardim Planalto. Também as policlínicas municipais e centro municipal de imunização. Lá, horário é das 8h às 16h de segunda a sexta-feira. Tem também a oferta de vacinação, isso é apenas contra influenza e dengue. Você pode se dirigir ao Home Center Ferra Costa, lá o horário é meio-dia, às 21h de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h aos sábados. E também tem vacina no Shopping Sul, tá? O horário, meio-dia às 21h de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h nos sábados. Tem também no Shopping Tambiá, o horário é do meio-dia às 20h de segunda a sexta-feira e das 9h às 16h aos sábados. Ainda, para as pessoas com dificuldade de mobilidade, a Prefeitura oferece a vacinação domiciliar. O agendamento é fácil, é feito pelo 839-8645-7727. Esse número é apenas o WhatsApp, tá? O horário é de 8h às 16h de segunda a sexta-feira. E a Prefeitura de João Pessoa marcou presença, mais uma vez, no Complexo Habitacional Vista Alegre, no bairro Colinas do Sul, levando o projeto Ação Mais para inscrever moradores dos residenciais Vista Alegre 5 e 6 em programas sociais. A ação aconteceu na manhã desta quarta, dia 15, onde foram atendidas mais de 100 pessoas em um trabalho que é realizado pelas Secretarias de Habitação Social, também de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e Cidadania. Na ação, os moradores têm a oportunidade de inscrever ou atualizar os dados no Cade Único do Governo Federal, se inscrever no programa Pão e Leite, no Bolsa Família também, tá? Bem como se cadastrar no programa para aquisição de alimentos, que beneficia pessoas em vulnerabilidade social com distribuição aí de alimentos. Muito bacana. A secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, fala um pouco mais sobre essa iniciativa. Vamos ver. O projeto habitacional do Prefeito Cícero, ele engloba não somente a pedra e calma. Se preocupa com o terreno, com a localização do imóvel, com o imóvel, mas se preocupa também com as famílias que lá vão morar. Esse projeto mais, ele está levando as famílias ao Bolsa Família, está levando o programa do Pão e Leite, que é para contribuir na alimentação, está levando o Cade Único para as pessoas serem cadastradas nos diversos programas do Governo Federal, está levando todo um patamar de situações, onde as famílias, além de ter a sua residência digna, sua escritura pública na mão, ela também tem os benefícios sociais, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Estamos sempre juntos nessa situação de melhorar a vida das famílias, cuidar das famílias, que é o lema do nosso gestor maior, Cícero do Senado. E a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Divisão de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, disponibiliza diversos canais, onde a população pode informar episódios de crimes ambientais, como lançamento de esgotos de forma irregular, poluição sonora, desmatamento, entre outros, tá? Você manda disponibilizar o telefone do Disque Denúncia, que é o 83, aí é o 323 7012. Tem também um chat, que é o Acácia, pelo número 83-3218-9208, que funciona também recebendo mensagens de texto, áudio e vídeos pelo WhatsApp, tá? E ainda o aplicativo João Pessoa na palma da mão, que você já conhece. Vamos agora à previsão do tempo para essa sexta-feira de chuva, durante o dia e também a noite, tá? Mínima de 24, máxima de 30 graus. Já a Tábua das Marés indica que às 6h22 a maré vai estar com 1 metro. Por volta do meio-dia 25, alcança 2 metros e baixa à noite, às 18h42, ficando com 70 centímetros. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Fica por aí. João Pessoa cuida mais. O trauminha ficou no passado. Esse aqui é o Complexo Hospitalar de Mangabeira. Totalmente modernizado, com o novo setor de urgência clínica, com 30 novos leitos. E um novo centro de diagnóstico por imagem. É outro hospital, né? E ainda tem o pronto atendimento em saúde mental, que foi completamente reformado. E oferece atendimento humanizado. É com saúde e respeito que João Pessoa cuida mais. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Estamos de volta e o assunto agora é solidariedade. Dessa vez, ao povo gaúcho. A Força Nacional do SUS convoca voluntários para atuarem no Rio Grande do Sul. A nova seleção é para, no mínimo, 100 profissionais de saúde. Veja os critérios com Thaís Aureliano. Pois é, o país inteiro tem acompanhado a situação no estado do Rio Grande do Sul, diante das fortes chuvas dos últimos dias. Por isso que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, está realizando uma seleção para convocar, pelo menos, 100 profissionais de saúde para atuarem nessa região sul do estado. E, segundo o Ministério da Saúde, esses profissionais têm que ter um perfil para trabalhar com a emergência, nesse tipo de situação onde tem escassez de medicamento, também pacientes com múltiplos problemas de saúde e ainda dificuldade de acessar o local onde vão ser realizados esses atendimentos. Por isso, o Ministério da Saúde tem convocado esses profissionais que são capacitados para esse tipo de situação de emergência. Por isso que a seleção, mesmo sendo para voluntariado, é criteriosa. Para os voluntários que querem servir nos serviços de urgência e emergência, por exemplo, como hospitais de campanha, serviços de saúde, gestão e aeromédico, os médicos, enfermeiros e farmacêuticos devem possuir pelo menos cinco anos de experiência comprovada em atuação de serviços de emergência pré-hospitalar ou hospitalar. Outras especialidades médicas devem possuir residência na área de medicina de emergência, cirurgia geral e especialidades cirúrgicas, também pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cardiologia, terapia intensiva e também psiquiatria. Médicos e enfermeiros que vão para o aeromédico têm que possuir cinco anos de experiência comprovada, ter habilitação e capacidade emocional para cumprir as funções nesse momento tão difícil e ainda possuir os EPIs para tripular a aeronave. Já aqueles voluntários que vão servir a atenção primária em saúde, como em abrigo, serviços de saúde e as equipes volantes que vão atender esses desabrigados que estão sendo acolhidos no Rio Grande do Sul, os médicos precisam ter dois anos de experiência comprovada em atendimento à atenção primária de saúde, além de especialista em medicina da família e comunidade. Essa especialização é fundamental para atuar nesse voluntariado. Os psiquiatras também têm que ter o título de especialista com, no mínimo, dois anos de experiência em CAPS. Enfermeiros e farmacêuticos também têm a exigência de dois anos de experiência comprovada em atenção primária à saúde. Os psicólogos já têm uma exigência diferenciada. São três anos de atendimento na primeira fase de resposta a desastres e ou de gestão. E cinco anos em situações de desastres. Enfim, tem que ter experiência na prática para atuar nesse tipo de situação que o estado do Rio Grande do Sul está passando. Então, se você tem esse perfil, é funcionário de serviço público de saúde, tanto municipal, estadual, quanto federal, e deseja se voluntariar nessa missão, que vai levar pelo menos dez dias de atuação. Você pode entrar no site do governo federal, o gov.br, e lá, numa aba localizadora, digitar a convocação de voluntários para a Força Nacional de Saúde. E aí vai abrir uma matéria sobre o assunto e lá vai ter um encaminhamento para você preencher um formulário e, então, atuar nessa missão. Thais Aureliano, para o Cidade Notícia. Muito importante aí essa ajuda, esse suporte aos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. E as inscrições para o programa Apoio Universitário da Prefeitura de João Pessoa se encerram na próxima segunda-feira. Quem traz as informações é Liliane Raquel. As inscrições para o programa Apoio Universitário encerram na próxima segunda-feira. A ideia é fornecer suporte financeiro para os estudantes em vulnerabilidade social matriculados em instituições públicas ou privadas. Esse ano, são oferecidas 300 vagas. E as inscrições devem ser feitas exclusivamente através da plataforma João Pessoa na Palma da Mão. Essa é uma iniciativa gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de João Pessoa. Liliane Raquel, para o Cidade Notícia. Tem que correr para não perder o prazo. Uma ajuda aí muito importante. E a Prefeitura de João Pessoa segue ampliando as linhas de cuidados ofertadas na saúde da capital, oferecendo aí uma assistência cada vez mais especializada. Por isso, recentemente, foram adquiridos novos aparelhos para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia nas unidades hospitalares que compõem a rede municipal. Entre eles, o Hospital Municipal Pronto Vida, que em oito dias realizou 72 exames da área. Os exames começaram a ser realizados no dia 6 de maio. E até a última terça, dia 14, foram feitas 54 endoscopias e 18 colonoscopias. Muito bacana, né? No total de endoscopia, 49 exames foram em pacientes externos e 5 em pacientes internos. Já as colonoscopias, apenas uma foi um paciente internado na unidade hospitalar demais. Aí foram pacientes que tiveram seus exames marcados pela central de regulação. Lembrando que é possível solicitar exames de endoscopia e colonoscopia por meio do aplicativo João Pessoa na palma da mão, mais uma vez ele. Lembrando que os exames são realizados nos hospitais municipais Pronto Vida, Orto Trauma, que também recebeu novos equipamentos, e Santa Isabel, além da rede complementar. E três mostras competitivas movimentam o segundo Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, é o Fest Cine JP. Quem traz os detalhes é Juliana Teixeira. Pois é, uma semana de exibição de filmes, ao todo são 42 produções, curta-metragens, longa-metragens, produções paraibanas, brasileiras e também de outros países da América do Sul, da América Central, da América do Norte e até da Europa. Este ano, o Fest Cine JP recebeu 665 inscrições. Todos os trabalhos, todos os filmes foram avaliados pelo cineasta Eduardo Valente, que é vencedor do prêmio Cine Foundation do Festival de Cannes de 2002, com o filme, o curta-metragem, Um Sol Alaranjado. Também participaram aí da avaliação desses filmes, a pesquisadora Janaína Oliveira e Maria Paula Lorgia, que é gestora cultural e curadora de cinema. Quem tiver interesse em assistir aos filmes, baixa aí ao Centerplex, que fica no Meg Shopping, aqui em João Pessoa. Basta chegar 30 minutos antes do horário de exibição e pegar o ingresso. Para ter acesso a toda a lista dos 42 filmes que serão exibidos durante a semana, basta acessar www.festcinejp.com.br e aproveitar. Juliana Teixeira para o Cidade Notícia. Muito bacana, evento que promete movimentar a cena cultural da nossa cidade. E a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, João Pessoa, nosso PROCON JP, divulgou nesta quinta-feira, dia 16, mais uma pesquisa de combustíveis para servir de base aí para o consumidor na hora de abastecer, de acordo com o levantamento que foi realizado na quarta-feira, dia 15, o preço médio do litro de gasolina comum é vendido a R$ 5,77, aditivado a R$ 5,92, tá? O levantamento mostra ainda que o preço médio do álcool comum é praticado a R$ 4,19, o diesel comum R$ 5,67 e o diesel tipo S10 está sendo comercializado a R$ 5,74. Já o gás natural tem média de R$ 4,72. Para saber dos detalhes, tem pesquisa completinha aí, você acessa o site do PROCON, proconjp.pb.gov.br. Tem também o do João Pessoa, tá? o joampessoa.pb.gov.br. E hoje tem dica TVC para você que gosta de música autoral, vale a pena acompanhar o programa Play, confira. Fala família, Arthur aqui, próximo episódio do Play é comigo, então fica ligado. O Play é muito massa, vale muito a pena acompanhar. Isso, Cidade Notícia vai ficando por aqui. Lembrando que você acompanha o Play e todos os nossos programas aqui na TV, no canal 6.3, mas também nos acompanha no YouTube, tá? Tem nossa programação completinha, todos os episódios e todos os produtos estão lá postados para você acompanhar na íntegra. Nos segue também no Instagram, lá tem muita informação e também bastidores. Tchau!